Olá, queridos, a paz do Senhor! Você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Nós começamos o segundo trimestre de 2023 e hoje nós vamos estudar a segunda lição, que tem como tema a predileção dos pais por um dos filhos. O textual está no livro do Gênesis, capítulo 25, versículo 28, e está escrito assim, E amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Verdade prática, a preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação deles. A leitura bíblica em classe, Gênesis, capítulo 25, versículos 19 a 28. A nossa lição tem alguns objetivos. O primeiro, apresentar o plano de Deus para a família de Isaac e Rebeca. Segundo, apontar a predileção dos filhos como uma das principais causas de conflito familiar. E terceiro, explicar os malefícios da predileção na formação e desenvolvimento físico, emocional e espiritual dos filhos. Comigo, professor Joás, nós começamos bem o nosso trimestre. Estamos falando dos relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Na lição passada, nós começamos falando sobre Abrão e Sara, depois Abraão e Sara, quando a família age por conta própria, alguns vacilos em decisões. E hoje nós vamos falar sobre a preferência dos pais por um dos filhos. Claro que nós estamos falando aqui de uma família com mais de um filho. E quando o pai escolhe um em relação ao outro, os malefícios aí e algumas contendas e dissensões dentro do lar por causa disso. É um perigo hoje, né? Ainda uma sequência da história dos patriarcas de Israel. Na primeira aula, nós vimos como que a precipitação dos primeiros pais, de Abraão e Sara, como que por se precipitarem, tiveram problemas que foram se estendendo ao longo dos anos. E até hoje, reflexos desses problemas são vistos na história de Israel e na história da sociedade como um todo, porque todo mundo está de olho no Israel. E hoje, hoje essa segunda lição, os filhos desse casal, a gente vê Isaac, como que a predileção dele por Esaú vai trazer problemas dentro de casa, com a própria esposa, com o outro filho. E como que isso vai afetar o desenvolvimento desse outro filho, como que isso vai afetar as relações entre eles ali dentro da casa. E é um problemão, porque, ah, eu gosto da caça de Esaú, me agrada, então eu gosto de Esaú. E isso é muito estranho, porque quando, num ambiente assim, que tem mais de um filho, os dois não vão ser iguais. Um vai ter qualidades que o outro não tem e defeitos que o outro não tem. E vai ser assim, né, e focar em uma qualidade. Você vê um pouco de egoísmo aqui de Isaac, né, se agradava da caça, então aí tinha uma predileção por aquele filho que trazia a caça que agradava a ele. Então é até um pouco de egoísmo esse amor focado no que o outro me dá, né. Isso é muito complicado de existir dentro de uma família, né, dentro de uma casa. Isso sempre vai trazer problemas, né. Professor, eu vejo que algumas coisas na nossa vida, e não é nem por causa desse exemplo que nós estamos falando, eu estou falando, assim, algo bem natural. Claro que a Bíblia, ela cita esses exemplos e faz a gente pensar, refletir, mas esses problemas quase que são reincidências. Universais. E a gente vê isso acontecendo entre Abraão e Sara na vida de Isaac. Abraão, Isaac e Ismael, os dois filhos, né. E a gente vê isso recorrer novamente em Isaac, a predileção para Esaú. E a gente vê também um amor muito diferenciado da mãe em relação ao outro filho. Então a gente vê bem isso, isso é bem claro nos escritos sagrados. E a gente vai ver aí o perigo disso aí dentro da família. Engraçado que parece que esse tema é algo bem urgente, bem presente nos nossos dias de hoje, né. Você vê, em uma narrativa, uma historinha bíblica, você vê tanta aplicação para nós, você vê tanto aprendizado para nós. Você está vendo ali uma atitude de um pai para com o filho, de uma mãe para com outro filho, que traz problemas para todos eles, traz problemas para os quatro, né. Porque Isaac vai ser enganado pela própria esposa, pelo próprio filho, né. A mãe vai ensinar um filho a fazer algo horrível, que é ludibriar, enganar, mentir para o próprio pai. A própria mãe ensinando isso é esquisito, né. Um outro filho vai ficar chorando porque não sobrou nenhuma bênção para você, ele levou tudo. Então, olha só, os quatro têm problemas por causa de uma atitude equivocada de um pai, né, de uma mãe que prefere um filho em detrimento do outro. Isso é complicado. Perigosíssimo. Vamos lá, então. Nós já viemos a introdução para... Que viemos, né. Só dar uma lida aqui, bem rapidinho na introdução. A história de Isaac e Rebeca parece uma infeliz repetição de Abraão e Sara. Por algumas vezes, Abraão não soube lidar com os sentimentos de sua esposa, cometendo erros pelos quais pagou um alto preço. Nessa lição, estudaremos a respeito da predileção de filhos pelo casal Isaac e Rebeca. Veremos que, quando isso acontece na família, os resultados são conflitos intermináveis que fazem o lar a um ambiente hostil para a criação de filhos. Obviamente, essa não é a vontade de Deus para a família cristã. Professor, bem nos batidores, a gente comentava sobre... Parece que a lição dá um ponto, assim, bem impertinente, que a culpa foi toda de Sara em relação a Abraão. Mas nós não podemos esquecer da cumplicidade do casamento, né. Que qualquer decisão que é tomada pelo marido em relação a um sentimento voltado para a esposa ou vice-versa, a cumplicidade e a responsabilidade é dos dois. E a responsabilidade maior é do homem. Essas decisões aí precisam ser pensadas, precisam ser compartilhadas. E não pode culpar somente um em relação às decisões posteriores de uma precipitação. Não é assim, né. O que a Bíblia diz sobre essa relação é que os dois são uma só carne, né. A partir do sim, os dois são uma só carne. Então, o que um faz afeta o outro. Então, se um erra, não erra sozinho. Qual ambiente foi criado para que aquele erro acontecesse? O que na relação favoreceu o brotar daquele erro? Então, ambos falham quando há esse tipo de problema. A falha está nos dois. A gente não pode voltar o foco para um aqui. Aqui está o problema. Se essa mulher não tivesse falado, se essa mulher não tivesse feito, se esse marido não tivesse ouvido essa mulher. Ou coisas do tipo, né. Colocar o foco em um, como se aquele um fosse o problema. Isso aí a gente não pode fazer. De forma alguma. Vamos lá. Capítulo 1º. O plano de Deus para a família e sua presciência. O plano divino para a família de Isaac e Rebeca. Isaac e Rebeca faziam parte de um plano maior de Deus. Ao conhecer Rebeca e tomá-la por esposa, Isaac não esperava o que viria pela frente. Quando ele descobre a esterilidade de Rebeca, a Bíblia diz que o patriarca orou ao Senhor para que a madre de sua esposa fosse aberta. Somente 20 anos depois dessa oração, com 60 anos de idade, Isaac recebe a notícia de que Rebeca estava grávida. Portanto, nada pode impedir o plano de Deus, pois quando ele opera, seus desígnios se cumprem no tempo certo. Assim, no tempo perfeito de Deus, Rebeca gerou dois meninos. Bom, antes dessas discussões, professor, da gente abrir esse leque aí dessa preferência de um pelo outro, é bom a gente lembrar que muitas das vezes a família não tem noção de um plano maior. Ela não consegue pegar o mapa e falar só, nós vamos chegar aqui no final. Isso, claro, que Deus tem esse poder, Deus sabe de todas as coisas, mas a partir do momento que a família vai vivendo esse propósito de Deus, essas coisas vão acontecendo. O que eu quero falar com isso é que cada um, a vigilância dos dois aí, e uma preparação tanto espiritual, um bom diálogo, uma comunicação, para não cair em erros como esse, né? A fé tem dessas coisas, né? A fé, ela tem implicações práticas, né? E, geralmente, a fé é muito prática, né? Você pode acreditar em algo no seu coração, mas agir de forma contrária àquela crença, né? Não sei se estou sendo claro, mas você pode professar uma crença e agir contrário àquilo que você está falando. Por isso que a fé é prática, né? Se você tem fé mesmo, você confia, você acredita. A gente viu isso na primeira lição, né? E, às vezes, as situações em volta dificultam a gente de enxergar isso, de confiar plenamente em Deus, ainda que Deus tenha dito que vai acontecer. A gente olha em volta, não tem como acontecer. E aí a nossa fé é colocada sob prova. E as atitudes que seguem-se a isso, se não forem atitudes de fé, que reforcem a fé, a confiança em Deus, vai trazer problemas para a gente. E aí, uma questão de fé que é muito complexa é essa da presciência de Deus, né? Deus sabe de todos os fatos, inclusive os fatos possíveis. Ele sabe de todos os fatos concretos e de todos os fatos possíveis, em todos os tempos. Olha, é algo assim, se você começar a pensar logicamente, né? Você vai entrar num loop e vai dar bug. Não vai chegar a uma conclusão lógica. Mas é assim que Deus é, né? Ele é presciente, Ele sabe de todas as coisas, né? Inclusive aquelas que vão acontecer ainda e aquelas que talvez aconteçam ainda. Ele sabe de todas elas. Então, quando a gente vê a Bíblia dizendo que Deus aborreceu alguém, no caso Exaú aqui, por exemplo, né? É um desses casos que a Bíblia fala assim. O que aconteceu é que Deus olhou lá no futuro, né? Ele que está fora do tempo, Ele enxerga o tempo de fora, né? E Ele viu todas as atitudes de Exaú, né? E Ele viu até as atitudes prováveis, as possíveis, as contingências de Exaú. E Ele viu aquilo tudo e Ele não gostou do que viu. Então, aborreceu Exaú nesse sentido. Ele já estava vendo o que aconteceria até o final. Então, às vezes, para a gente é um pouco complicado compreender isso. E no caso desses pais, Ele amava tanto esses pais que alertou eles. Eles sabiam desde o começo que seria assim, né? Que o filho da promessa era o primogênito, que não era o primogênito de fato, né? Eu vejo teólogos aí explicando, fazendo toda uma analogia, né? Fazendo toda uma conjectura, né? Dizendo, não, na verdade, ele, Isaac, é que era o primogênito, né? Aconteceu que o outro, o Exaú, ludibriou ele dentro do ventre. Eles lutavam dentro do ventre. Então, o Exaú arrumou um jeito de sair na frente, né? Mas, ainda assim, o que Deus escolheu para abençoar foi Isaac, porque Deus viu todo o processo, né? E aí, discutir a presciência de Deus é sempre uma discussão muito ampla, muito vasta, né? É uma questão de fé. Então, esses pais aí precisariam ter fé para lidar com isso, né? E cuidar dos dois filhos de forma sábia, né? Confiando na sabedoria do Senhor. E, ao que a gente vê, eles não fizeram isso, né? Eles falharam nisso de cuidar sabiamente dos dois, porque eles dispensavam amor diferenciado para cada um, né? E isso trouxe muitos problemas. Bom, nós vamos falar disso em outra lição, mas deixa eu só dar um adiantado, dar uma palhinha aqui sobre isso. Vou falar dessa descendência aí de Abraão. De Abraão veio Isaac. Isaac cometeu alguns erros do pai, principalmente nessa questão familiar, essa questão dessa predileção, e em alguns outros pontos também. De Isaac veio Jacó e Exaú, né? Exaú e Jacó. Exaú é o primogênito. Eu entendi perfeitamente o que você falou, professor. Eu só não consigo entender por que que alguns teólogos modernos tentam forçar uma interpretação bíblica. O texto é tão claro, né? Eu não sei. Parece que tem uma necessidade de parece que aprofundar e querer saber coisas que... ou querer revelar coisas que não estão reveladas que acabam trazendo confusão. Mas, tratando de Jacó, fazendo assim uma análise breve aqui, Jacó teve 12 filhos, né? Nós estamos falando dos patriarcas. Aquela que teve uma filha também, né? Mas, ele teve 12 filhos homens. E, a gente vê lá o antepenúltimo filho, José, Jacó, ele teve um... vamos falar assim, uma visão diferente de Isaac e de Abraão em relação aos filhos. Está certo que a Bíblia relata o amor de Jacó por José e por Benjamim, que eram os mais novos, né? Eram os dois filhos mais novos. Mas, ele tinha cuidado, ele ouvia, guardava. Diferente da precipitação do pai e do avô em relação a algumas coisas assim. Opa, vamos guardar isso aqui, não vamos estressar, vamos segurar isso aqui, vamos ver o que Deus tem para fazer ao longo do tempo. Parece que isso vai descadeando a família e a experiência tem que vir, né? Tem que aprender alguma coisa com esses contratempos, né? Parece que você ler a história de Isaac, né? Parece uma repetição, né? Da história do pai. Tem muitas semelhanças, né? Muitas atitudes idênticas, né? E até questões como a esposa em fértil, né? Tem coisa muito parecida na história dos dois. E depois você vai ver ele também dispensando certa predileção para os filhos, mas ele foi um pouco mais cuidadoso na confiança em Deus, né? Mas essa questão de conhecer o propósito de Deus é um diferencial, né? Para cuidar bem dos filhos, né? E a gente vê isso aqui nessa segunda lição. Talvez todos aqueles conflitos que vieram depois, talvez eles tivessem sido mais a menos, não houvesse essa predileção desses pais aqui. O propósito presciente de Deus. Deus sabia antecipadamente do futuro de Isaú e Jacó. Ele sabia de antemão o que haveria de acontecer com os filhos gêmeos de Isaac e Rebeca. Isso independentemente das circunstâncias que envolvesse essa história. Por isso, o Senhor atendeu a oração de Isaac e Rebeca e concebeu filhos gêmeos. Entretanto, conforme as crianças se desenvolveram, alguns meses depois, os gêmeos lutavam entre si no vento da esposa de Isaac. No caso dos gêmeos, Isaú e Jacó, Deus sabia que criados como agentes livres, eles seriam rivais. Aqui estamos abordando a presciência de Deus, um atributo divino que indica o pré-conhecimento de todas as coisas. Devemos ressaltar que esse atributo não é causativo. Isso é, ele não implica determinismo na vida do ser humano. Contudo, o Senhor tem um propósito para a vida de cada pessoa. Muitas vezes não compreendemos, mas sabemos que a vontade dele é perfeita. Eu acho muito legal, professor, quando você trabalha um assunto aqui, por mais que a nossa mente não consiga imaginar, mas vamos falar que a gente faz simulações de algumas coisas na nossa vida. Se eu passar por esse caminho aqui, eu vou chegar lá em tempo, eu gasto só tanto, e vou rodar todos os quilômetros. Se eu pegar uma via alternativa, eu vou rodar um pouquinho menos, mas eu vou enfrentar alguma estrada de chão. O pneu pode furar, o carro pode estragar, etc. Se eu pegar uma outra terceira via, isso pode, eu posso andar um pouco, vamos imaginar aí, eu vou andar um pouco mais longe, mas em compensação, pela estrada ser boa, eu vou economizar o tempo. Isso a gente faz simulações. Agora, Deus conhece tudo isso aí, antes mesmo de tudo acontecer. E dá essa liberdade, dá esse livre-arbítrio para o ser humano tomar, desse ponto que ele quiser tomar ali. Mas Deus controla essa história, né, professor? E essa presciência de Deus, nós estamos falando nesse sentido, que antes mesmo das coisas aconteceram, dessas coisas vinha à tona, Deus já sabe de tudo isso aí, inclusive o resultado que isso vai dar. E caso isso vai ter algum propósito de Deus dentro da história, Deus pode intervir nisso aí, né? Essa intuição que nós temos, né, que às vezes até antecipa algumas coisas que estão para chegar, não chega nem perto dessa presciência que Deus tem, né? Deus sabe de tudo antes de acontecer, né? Inclusive, o que poderia acontecer ou não, Ele sabe, né? Então, é muito diferente, mas essa presciência não é causativa, como Elianai Cabral explica aqui, né? Não é que está tudo determinado por Ele para acontecer, né? Não é isso. É que Ele conhece tudo o que pode acontecer ou não, né? E dentro das coisas, dentro das nossas contingências, há algumas coisas que Ele sim decretou, né? Isso aí, falando de forma geral, né? Isso é uma realidade. E a gente vê isso na Bíblia, na vida de alguns personagens bíblicos, salvos ou não, crentes em Deus ou não, né? A gente vê que há situações, né? Há missões específicas que Ele até chegou a dizer por profetas séculos antes de acontecer, né? Chamam pessoas pelo nome, coisas assim. Isso não quer dizer que Ele escreveu tudo, todos os fatos a respeito da vida de todos, né? Não é assim. Agora, o plano geral de Deus para a humanidade é muito simples de conhecer na Bíblia, né? Não precisa nem entrar nessas questões, assim, mais complexas. Pela Bíblia, você entende claramente que Ele quer salvar toda a humanidade, né? Você percebe isso. Ele chega a dizer isso, né? Ele não quer que ninguém se perca, né? Ele quer salvar a todos. Ele quer todos perto dEle. Mas acontece que nem todos querem isso, né? Então, mesmo sabendo o que espera alguns de nós, Ele ainda investe em nós, ainda investe tempo em nós, ainda investe o seu amor, né? A sua graça, a sua misericórdia, ainda aposta em nós em algum sentido, né? Isso é assustador até para alguns, mas é muito lindo, né? Para quem entende isso, né? É muito lindo ver o cuidado de Deus para com criaturas como nós, né? Tão humilhados, né? Tão pequenos, né? Tão limitados. E ainda assim, Ele nos ama com um amor incondicional, irrestrito, né? A ponto de se diminuir, de se fazer um de nós, de se humilhar nesse nível, né? De escolher a nossa humilhação para Ele. É lindo o amor de Deus, né? Dá uma segurada aí, professor. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos já já com a segunda parte dessa lição maravilhosa. Não saia daí que voltamos já já. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga de onde você estiver. Acesse agora! Assembleiadedeuscaratinga.org Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Música 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 Olá queridos, estamos de volta com o seu ADEC TV. Hoje nós estamos falando da lição de número 2. Essa lição vai falar da predileção dos pais por um dos filhos. Professor, nós falamos aí no primeiro capítulo sobre essa presciência de Deus e o propósito de Deus quando Ele determina isso vai acontecer no tempo dEle, não no nosso. Ainda que a gente não consiga entender, mas isso vai acontecer. Bom, nós falamos aqui a princípio desses propósitos, desse design de Deus dentro da família e agora a gente vai falar do conflito familiar. O primeiro ponto que nós destacamos aqui, eu não vou ler para a gente ganhar um pouquinho de tempo, já falamos sobre isso, a esterilidade de Rebeca, depois o conflito e os filhos, o conflito, dois pontos, aí vem falando, e os filhos lutavam no ventre dela. E ponto 3, o favoritismo do casal pelos filhos. Bom, a história se repete e por incrível que pareça se repetiu entre os três patriarcas, professor, as três esposas eram estérias e Deus abriu a madre, Deus concedeu filhos a esses patriarcas. No caso de Rebeca, Isaac orou durante 20 anos, já citamos isso aqui, mas era um problema dentro da família também, principalmente num contexto lá, bem nessa idade primitiva ainda, isso era um contexto de honra. E isso trouxe problema para eles também. Se você pensar nessa área da medicina, dois séculos atrás, era muito precário. Agora, se você pensar há dois milênios atrás, há três milênios atrás. Então, nessa época aí, a medicina não era tão avançada, não tinha tanto recurso. Então, não se sabe nem por que ela era estéril. Hoje, hoje se pode identificar a esterilidade por diversos fatores, pode acontecer por diversos fatores. No caso dessas mulheres aí, a gente nem sabe por que. mas eles tinham sempre, a gente vê no texto bíblico, eles tinham sempre em mente que aquilo era algum tipo de punição de Deus, era algum tipo de de Deus tratando com a pessoa por causa de algum erro dela, por causa de alguma coisa assim. A pessoa se via espremida por Deus por ser estéreo. E não era nada útil num contexto daquele agrário não ter filhos. uma família que não tivesse filhos passaria por sérios problemas financeiros e tudo mais. Então, um patriarca tinha vantagens quanto mais filhos ele tivesse. e aí, no caso desses patriarcas aí, a gente vê a história se repetindo. Imagina um homem orar 20 anos. que a gente a gente pode ler o texto de forma desatenta e pensar, não, ele orou, e Deus respondeu 20 anos depois. Mas, um leitor mais atento vai perceber que ele passou esse tempo orando constantemente, pedindo ao Senhor para abrir a madre da esposa. E, quando aconteceu, ela achou estranho aquele movimento dentro do útero, já há poucos meses de gestação, já percebeu e a expressão aí é bem enigmática, eles lutavam entre si já no ventre. Então, já dava para perceber que dois serizinhos muito diferentes viriam daquela gestação. E foi justamente o que aconteceu. Um é totalmente diferente do outro, até fisicamente. E a gente vê depois que na própria mentalidade, nas próprias atitudes, no próprio ímpeto que um tinha para a caça e o outro tinha para coisas como culinária, por exemplo, a gente vê que eram muito diferentes os dois. A diferença não é o problema. O problema foi o tratamento diferenciado dos pais, porque os pais precisariam entender as diferenças dos filhos e guiá-los num caminho comum de submissão a Deus, de prosperidade, de paz. Os dois deviam ser guiados pelos pais no mesmo caminho. E eles decidiram caminhos diferentes para os dois. Foram os pais que fizeram isso. Professor, eu lembro da época da faculdade, a gente tinha uma disciplina que estudava a gestão de conflitos. O conflito é necessário e tem até uma parte boa, uma parte benéfica, que no conflito cresce todo mundo, desde que isso seja tratado com muita sabedoria, com discernimento, com a ajuda de Deus. E a gente precisa entender que não vai ser igual mesmo, não tem que ter essa diferença, sempre vai existir a divergência, mas o importante, você citou muito bem, é como se trata disso aí, como tratar isso aí. Olha bem, enquanto o primeiro tópico que nós falamos que havia essa dificuldade, Rebeca era estéreo, o segundo ponto veio o conflito, os filhos lutavam no vento. Eu quero ler esses dois versículos aqui, Gênesis 25, versículos 22 e 23, só para a gente basear no que a gente está falando, dar uma base aqui. E os filhos lutavam dentro dela, então disse, se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. Então Rebeca também não era qualquer pessoa era crente, sabia, sabia, quando a gente fala crente, é alguém que crê em Deus, tá professor? Vamos destacar isso aqui, porque senão alguém pode achar que a gente está usando um termo assim pejorativo, não é isso? É alguém que crê em Deus. e ela foi orar e perguntou ao Senhor. Aí o Senhor, olha o versículo 23, e o Senhor lhe disse, o Senhor falou com ela, duas nações há no teu ventre, dois povos se dividirão das tuas entranhas, um povo será mais forte do que o outro, do que o outro povo, e o maior servirá ao menor, ou seja, o que nascer primeiro servirá o que vier depois dele. Então, imagina Rebeca estando grávida de gêmeos, porque na época não tinha o ultrassom que o pai era... Tem duas nações aqui dentro? Olha que complexo essa... a complexidade dessa palavra e a perseverança, a fé que deveria permear o coração deles e o discernimento também e a tratativa desses filhos quando nascessem. Isso não era simples assim como hoje a gente pensa, né? Tem gente que acha que é fácil ser profeta, né? É muito bom ter amigo profeta, mas ser profeta eu não sei, né? Porque você tem que ter cuidado quando for pedir alguma resposta para Deus, né? Porque pode ser que ele responda, né? E aí vai entender a resposta de Deus, né? Como é que faz para entender? Tem duas nações dentro do ventre? Como assim? O maior vai servir o menor, mas isso não se usa na nossa cultura em lugar nenhum da terra hoje é assim, né? A primogenitura é para o maior, né? A bênção maior, a bênção dobrada, a porção dobrada é para o maior. Como assim isso vai ser para o menor no nosso caso? Como é que a gente vai lidar com isso? Então, com certeza ela teve um turbilhão de emoções, de sentimentos, de pensamentos aí, mas a resposta de Deus não era para trazer confusão, certamente não, né? Era para trazer oportunidade de aprendizado, era para trazer sabedoria, era para trazer um direcionamento na condução da criação daqueles dois. não são qualquer dois meninos, são duas nações, deles vão vir duas nações, então eles vão ter que ser bem cuidados, bem ensinados, e aí isso não aconteceu, houve um tratamento diferenciado que prejudicou ambos, os dois foram prejudicados pelo tratamento diferenciado, porque você imagina um filho que percebe que é favorecido por um dos pais, eu percebo que eu sou favorecido pela mãe, aí criança é mais esperta do que a gente imagina, um filho que percebe isso, sempre que algo que ele deseja muito tiver ao seu alcance, ele vai buscar aquele que ele sabe que a resposta positiva vai vir, e ele vai até às vezes usar de malícia, e às vezes até coloca o pai contra a mãe, coloca a mãe contra o pai, e isso acontece, isso não é da época de Isaac só, a história se repete, é universal, então faltou sabedoria para esses pais, do mesmo jeito que eles tiveram essa resposta de Deus sobre o que estava acontecendo, eles poderiam buscar a Deus com conselhos práticos para cuidar desses filhos, são muito diferentes, como que a gente faz, e com certeza Deus daria sabedoria a eles para lidarem com essas situações, e se não houvesse essa predileção, o curso da história seguiria, ia ser do mesmo jeito, a bênção ia estar com quem de direito, e aquele que seria servo do outro, seria servo do mesmo jeito, mas nenhum dos dois se sentiriam prejudicados no processo, o que não aconteceu aqui, por causa da predileção dos pais. o ponto 3 aqui, nós estamos falando do favoritismo do casal pelos filhos, será que é por isso, professor, que Rebeca gostava mais de Jacó, amava Jacó em relação a Esaú, porque Deus já havia falado com ela, é uma cogitação, é uma fonte dessa imaginação, né? Espera aí, será que Deus falou isso com meu marido, com meu esposo? Eu tenho uma informação privilegiada aqui, né? Então, eu vou fazer igual a sogra, vou ver se eu ajudo Deus no processo também, né? E aí, usou daquela malícia, daquela situação toda de mentira, de engano, né? Ensinou o filho a mudar a voz, a dissimular, a imitar a voz do irmão, né? Colocou pelo nele, roupa do irmão nele, vai lá e engana o seu pai, vai lá e mente para o seu pai. E isso, isso na cabeça de um filho, né? Deve ser um pouco até traumático, né? Com quem você aprendeu, com quem você aprendeu a enganar? Ah, eu aprendi com uma mãe. O que você aprendeu a mentir? Ah, com uma mãe, né? Ah, você que é o famoso enganador, é aprendi com uma mãe. Isso é esquisito. A gente deve aprender com os pais outro tipo de coisa. A gente vê o perigo ao longo do tempo, né, professor? Uma reação, ela pode trazer uma reação muito maior e a força da reação sempre é maior do que a da ação, né? A reação é sempre mais forte do que a ação. a consequência de ser a médio e longo prazo, a gente vê aí o tanto que se prejudicou Jacó nos próximos anos. É claro que a benção de Deus não mudou sobre a vida dele, mas a predileção dos pais em relação aos filhos, isso trouxe consequências muito graves para os dois. Para os dois. A gente vê depois quando Jacó atravessa o Valdi a boca bem lá na frente, ele volta da casa do seu tio, volta da casa dos familiares da sua mãe, a gente vê a dificuldade e o aperto que ele passou com Isaú, que até então ele pensava que Isaú ia matar ele. Quanto tempo tinha passado disso aí? Pelo menos 20 anos. E Isaú chegou a cogitar essa possibilidade, chegou a falar isso, talvez num momento de ira, sabe-se lá se ele faria isso, mas o que ele disse que faria, disse. Então, olha só, quanto tempo de afastamento de irmãos, irmãos de sangue afastados por causa de um engano, de uma mentira, uma mentira que foi ensinada pela mãe, é muito complexo isso, muito complicado. O problema da predileção por filhos na família, Isaú, filho predilecto de Isaac, Jacó, filho predilecto de Rebeca, e o problema da predileção pelos filhos. Esse capítulo 3º resume o que nós falamos aqui, ou conclui o que nós viemos falando desde o primeiro aqui. vimos aqui que Isaac amava Isaú, e você já falou a causa, por causa da caça e aquele filho mais bruto que estava ali junto do pai. Foi egoísta, né? Não é? A Rebeca amava mais a Jacó, ele é o filhinho de casa, nunca gostou de campo, era mais ali da casa, pertinho da mamãe, e a gente vê aí que isso trouxe um problema na família. a gente vê ali a mãe tentando passar a mão na cabeça de Jacó, vê o pai sendo muito protetor de Isaú, e assim, ao longo do desenrolar do Gênesis, quem o leitou atento, como você bem falou, que os pais, eles têm responsabilidade do desenvolvimento saudável e equilibrado dos filhos, e a gente não vê isso nem Isaú e nem Jacó. Houve um desequilíbrio emocional, um desequilíbrio psíquico, e isso quase que compromete a vida espiritual dos dois. Eu estou falando que comprometeu de um, mas quase compromete dos dois. Estou falando assim no resultado final, na sinergia. Faltou para Isaac sabedoria para conduzir a sua casa, faltou a Rebeca a mesma sabedoria para avaliar, peraí, eu vou ensinar isso para o meu filho mesmo? Avaliar os danos que isso causaria no filho, danos de ordem moral no caráter dele. Os pais moldam caráter. Ela não avaliou o efeito colateral do que ela estava ensinando. Ela deve ter passado um aperto depois que viu o irmão jurando o outro de morte. Ela tinha culpa nisso. Isaac, como que pode preferir um filho em detrimento do outro? será que ele não avalia que o outro vai se sentir rejeitado, ignorado? Será que ele não avalia que essa predileção pode causar no outro ciúmes? Porque o ciúme é um vício que acarreta outras doenças da alma e pode até levar à morte. a gente vê na história bíblica desde Caim e Abel essa situação de Esaú poderia ter acontecido, poderia ter matado o próprio irmão num ímpeto de raiva, de ciúme. Não aconteceu porque houve uma fuga rápida. Então, o problema desses filhos foi gerado pelos próprios pais. Essa que é a constatação problemática. Os pais não deveriam gerar problemas, deveriam gerar soluções. Trazendo para os dias atuais, a gente tem que ter muito cuidado, buscar a ajuda de Deus, buscar aconselhamento com líderes espirituais, ajuda com profissionais envolvidos nesse quesito familiar e saber discernir isso, ter muito diálogo, entender os filhos, que um é totalmente diferente do outro. Essas diferenças precisam ser compreendidas, aceitadas e trabalhadas dentro do núcleo que é a família. Não pode ser de qualquer maneira, não. A gente precisa muito da ajuda de Deus. É isso. E a Bíblia traz conselhos muito práticos nesse sentido. A família pode ser uma bênção, mesmo em dias tão malucos igual esses nossos. só seguir o plano, seguir o projeto original de Deus que dá certo. Dá tudo certo. Obrigado por hoje, professor. Ficamos por aqui, encerramos mais essa lição, te agradecemos pela companhia e voltaremos na próxima semana, se o senhor nos permitir. Até lá e um forte abraço. e um forte abraço.